Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba A perfeição de Salvador é desenhando De César Cielo é cinquenta livre Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece Quando você a cada dia tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar A excelência é a busca diária da perfeição e portanto exige uma superação de si mesmo